Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Rodrigo Ciabattari, desmistificando um pouco a área da perícia judicial. Vamos lá, continuar nosso bate-papo. Hoje eu quero falar para você um pouquinho, um pouquinho mais, a gente está adentrando aí na área da perícia judicial, do perito judicial, e eu percebi que as pessoas têm muitas dúvidas acerca da estrutura. Que estrutura eu preciso ter, Rodrigo, para montar o meu escritório de perícia judicial? Quando fala perícia judicial, você fala, nossa, eu preciso ter um laboratório, eu preciso ter ferramentas, fazer ensaios mega elaborados, aquele monte de coisa. E eu vou falar para você que não, você não precisa quebrar o seu porquinho, tirar todas as suas economias do banco para construir uma mega estrutura de escritório para atuar como perícia judicial. Você precisa apenas, o básico para tudo que você quer trabalhar, principalmente na área da perícia judicial, é que você tenha cérebro. Aqui, ó, cérebro. Isso que é importante para você. Você tem que saber pensar, você tem que ter um pensamento crítico. Quando a gente pega um processo, a gente aceitou ali a nomeação do juiz, então estamos incumbidos do cargo de perícia judicial naquele processo, e aí eu começo a analisar o processo. Nós vamos analisar a petição inicial. A petição inicial, ela vai falar tudo do que o autor está trazendo de elementos para comprovar o que ele quer justificar no processo, que ele tem razão, a razão dele. Uma coisa muito importante para você frisar aqui, quem entra com a ação judicial, quem alega, tem que provar. Se você vai entrar com a ação judicial contra alguém, você tem que comprovar o que você está dizendo. Não basta entrar na justiça e falar que você tem aquele direito sem que você tenha elementos que comprovem isso. Em alguns casos, tem a inversão do ônus da prova, mas basicamente você tem que provar o que você está falando. Bom, recapitulando aqui onde a gente estava, na inicial, o autor vai trazer vários elementos que fundamentem o pedido dele. Ele está falando, vamos supor que a discussão do processo é que uma casa teve algumas trincas, e como nem o proprietário da casa é engenheiro, nem o advogado, então o advogado entra falando, não, a casa está inabitável, ocorreu trincas no quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, trincou a casa toda. Aí, você leu aquilo lá, você já está entendendo que alguma coisa de estrutura pode ter acontecido ali, pelo jeito que o advogado falou. Talvez ele exagere um pouco, quem sabe. Aí, você chega na contestação. A contestação é a peça processual que o réu vai falar, não, o que ele está falando ali, vamos supor que seja uma construtora, a que construiu o imóvel, ela vai falar ali e fala, não, aquilo lá não são trincas, do jeito que o advogado do autor está falando. Aquelas são fissuras, que ocorreram, porque teve uma retração de material, e já vai naquele jeitinho mais ali, maroto, querendo dizer que o que o autor disse não tem nada a ver com o que ele está dizendo que está certo. Ele não tem a obrigação de comprovar os fatos, quem tem que comprovar é o autor. Mas, vamos lá. Aí, o juiz também não consegue saber se aquilo lá realmente é trinco ou é só fissura, ou se tem um problema maior, vai nomear para que o trabalho seja realizado por um perito, você, você foi nomeado para resolver esse problema aí. Aí, você chega lá, vai fazer a perícia, vai designar a data, a gente vai falar sobre os passos, como você designa a data, como você procede em todos os passos até a elaboração do laudo. Vou fazer vários vídeos para a gente conversar sobre isso aí. Mas, é ali que você vai tentar detectar o que aconteceu. Aí, você chega no imóvel, você consulta lá, olha a estrutura, não sei, não estou conseguindo entender muito bem o que aconteceu. Eu não domino muito bem esse assunto de fundação e estou perdido. O que eu faço? Bom, é muito simples de resolver. Uma, que é óbvio que eu estou dando uma situação de trincas aqui, quando a gente faz, sai da faculdade como engenheiro, você consegue analisar se é uma trinca de recalque, se é uma trinca de retração de material, se é uma trinca por falta de verga contra a verga, se é o motivo da trinca ali, você consegue basicamente entender só olhando. É lógico, se for um recalque diferencial, você vai fazer algumas análises e tal, mas basicamente você consegue ter um norte para onde você vai. Aí, o que é interessante? O primeiro passo que eu recomendo é que você converse com os assistentes técnicos, se existirem. Por quê? Daí o assistente técnico vai te falar, não, a fundação aqui foi tal, foi sapata, foi estaca, foi outro tipo de fundação. Aí você pede para ele o projeto estrutural, se ele for da construtora. E aí você vai levantando documentos, que daqui a pouco você vai ver que você não precisou de muita coisa para você conseguir chegar a uma conclusão. Você pega uma sondagem, você pega uma estaca, uma fundação, e você vê que aquilo ali não está muito compatível e consegue chegar a uma solução. Mas, por via das dúvidas, se ainda a sua dúvida persistir, o que a gente faz? Chama um profissional mais experiente para colaborar com você e até assinar o laudo em conjunto com você. Como co-autor do laudo, não tem problema nenhum, não é demérito para ninguém fazer isso. Aqui no meu escritório, no começo, quando não tinha muita gente trabalhando comigo, eu mesmo já cansei de fazer isso. Eu não tenho conhecimento da parte de ar-condicionado e era um processo que envolvia, além de outros assuntos, a parte de dimensionamento de ar-condicionado. Chamei um género mecânico e fizemos o laudo juntos. Hoje nós temos engenheiros mecânicos, engenheiro agrônomo, outros engenheiros no escritório, mas no começo eu não tinha. Então, eu chamava o profissional para compor a equipe técnica e realizar o laudo comigo. E sobre as estruturas, Rodrigo? Eu preciso de muita estrutura? Que nem eu disse, você precisa só da sua cabeça. Você precisa ter um bom senso na hora de fazer a proposta de honorários para saber se você vai precisar de fazer um ensaio. Às vezes, nesse caso, você precisaria fazer uma sondagem de solo. Aí você coloca na proposta de honorários. Precisa fazer uma sondagem de solo e precisa de um auxílio de um profissional que seja especialista em solos, por exemplo. se é um caso muito complexo, uma perícia maior. Aí você compõe isso nos seus honorários, liga para o cara, fala, amigo do solo, quanto que você cobra para fazer uma análise? Eu estou com uma perícia assim, 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 assado para você me ajudar a fazer essa análise que eu estou um pouco inseguro. Ele fala, não, te cobro 2 mil, 1.500. Você põe no laudo, põe lá mais a sua margem de lucro, mais um ensaio que vai ser necessário elaborar e pronto. Agora, um conselho de amigo aqui e de profissional que está atuando nessa área já faz muito tempo e tem tanto de perícia realizada já e assistência técnica que estão nesse falho. As perícias nem sempre são tão complexas. Não são. A maioria das vezes, você precisa ter conhecimento. Se você é da área de engenharia e da arquitetura, você precisa ter conhecimento, basicamente, de avaliações imobiliárias. Essa se integra, porque tem muito profissional que não sabe fazer avaliação e aí ele dá um tiro no pé, porque a NBR 14653 é um pouco complexa mesmo. e sobre os demais assuntos da engenharia como um todo, é literatura. Você consegue achar nos livros, você consegue achar na internet, você consegue achar nas normas, você consegue achar um monte de conteúdo, de material, para você conseguir chegar a uma conclusão no seu laudo. Então, vai por mim. As coisas não são tão complicadas assim. Não tenha medo de seguir o seu caminho, de abrir um leque de atuação, principalmente nessa área de perícia judicial, que é uma área tão boa de atuar. Vamos desmistificando aqui as áreas das perdições judiciais. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que vocês me mandem lá no meu canal do Instagram, é arroba escola de perito, igual está escrito aqui, escola de perito. E, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, www.escoladeperito.com.br. Pode mandar direct, eu respondo. Se você quiser ir lá pelo YouTube, que tem alguns outros conteúdos lá, o YouTube não é escola de perito não, é Rodrigo Ceabatari, meu nome. Aí você entra lá, consulta, me manda, vocês vão ver lá que tem diversos comentários, eu respondo todas as perguntas. E não é ninguém da minha equipe que responde, sou eu mesmo. Tá bom? Forte abraço para você, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Até mais!